O Tiago estava pensando em se inscrever numa academia. Havia apenas três na área onde ele morava. A primeira era a Músculos de Ferro, a segunda tinha o nome Você Mais Forte e a terceira era chamada de Perfeita Para a Vida. Agora, dê uma olhada dentro delas. Qual ele deve escolher? Está vendo o guarda-roupa de toalhas limpas dentro da Você Mais Forte? Elas não parecem nada limpas. Não é a melhor opção, a menos que ele adore germes. E veja a esteira de corrida dentro da Perfeita Para a Vida. Está quebrada. Isso é um acidente esperando para acontecer. Então ele deveria escolher a Músculos de Ferro. A Eliane e o Olavo estavam procurando um bom hotel para passar as férias com seu cachorro. Depois de verificar alguns lugares pela internet, eles reduziram suas opções para três. Dê uma olhada no site de cada um deles. Qual eles devem escolher? Está vendo o pequeno sinal de banco de imagens nas fotos do site do primeiro hotel? Isso só pode significar que estão enganando as pessoas. O segundo parece uma boa opção por ser cinco estrelas, mas há uma pequena placa no site que diz não são permitidos animais de estimação. Eles não podem ir lá com o cachorro. Então, os dois deveriam ficar no terceiro hotel. O João e o Jonathan foram acampar na floresta. Enquanto procuravam o local ideal para montar as barracas, se depararam com um rio que só tinha uma ponte para atravessar para o outro lado. No entanto, assim que pisaram nele, um troll apareceu na frente deles e disse Só vou deixar vocês passarem se responderem ao meu enigma. Até que eu seja medido, não sou conhecido. Mas você sente a minha falta quando eu voo. O que eu sou? É o tempo! A Eloy estava sentada em seu quarto de hotel quando alguém bateu na porta. Ela abriu e viu um homem que nunca tinha visto antes. Ele disse Oh, desculpe, cometi um erro. Pensei que este era o meu quarto. Ele então voltou para o elevador. A Eloy imediatamente trancou a porta e ligou para a segurança do hotel. O que você acha que o cara fez de tão suspeito? Ninguém bate na porta em um hotel onde está hospedado, mas o homem fez isso. O capitão Barba Azul estava viajando pelo mar com sua tripulação. Certa vez, durante a jornada, dois marinheiros estavam em lados opostos do navio. Um deles estava olhando para o oeste e o outro estava para o leste. Mas, ao mesmo tempo, eles também podiam se ver claramente. Como isso foi possível? Os marinheiros estavam de costas para as duas extremidades do navio. O Newton e o Carlos eram dois professores de história do planeta Q. Para completar sua pesquisa aqui na Terra, eles tiveram que explorar um lugar que os terráqueos costumavam chamar de uma escola. Lá, encontraram um pedaço de papel com um número escrito à mão, mas não chegaram a um acordo sobre qual era. O Newton estava dizendo que era um 6 e o Carlos insistiu que era um 9. Quem está certo? Está vendo este pontinho minúsculo aqui? Isso só pode significar que o número é 9. Então, o Carlos está certo. A região das montanhas nebulosas do reino de Andúlia foi ocupado pelo dragão mais cruel. O rei chamou o cavaleiro Samuel para ir em uma missão para derrotá-lo e pegar de volta todo o ouro roubado do povo. Então, o cavaleiro montou em seu cavalo e alcançou as montanhas após uma longa jornada. Assim que o dragão o viu, disse que se o rapaz soubesse responder três enigmas corretamente, ele deixaria as montanhas, assim como todo o ouro. A primeira foi Minha pele é macia e frágil. Eu cresci na lama. Sou tão perigoso quanto bonito, pois se não houver cuidado, tiro sangue. O que eu sou! É o espinho! Você é esperto, cavaleiro Samuel, disse o dragão. Aqui está meu segundo enigma. Eu sou uma caixa que contém chaves sem fechaduras, mas elas podem destrancar sua alma. O que eu sou! A resposta é um piano! Só tenho mais um enigma para você, mas tenha muito cuidado. Se não puder responder corretamente, este reino será meu. Quando você entrou na floresta, me pegou. Me odiava, mas queria me encontrar. Você foi para casa comigo porque não conseguiu me achar. O que é? A resposta é uma farpa! A Annie esqueceu o computador dela no quarto, mas ela precisava urgentemente usar algum para enviar seu trabalho escolar. A mãe dela tinha um laptop na sala de estudo, mas era protegido por senha. No entanto, ela foi facilmente capaz de descobrir como a garota conseguiu. Deu uma olhada na estante dentro da sala. Alguns dos livros têm letras em vez de seus títulos nas etiquetas laterais. Este tem a letra A, aqui tem um N, outro N aqui, veja um I na etiqueta desse livro, e aqui está um E. Então, a senha é N. O professor Guilherme era diretor da Academia de Super-Heróis. Ele também era responsável por realizar provas para selecionar novos alunos para a academia. Restaram apenas três alunos que conseguiram chegar à última parte dos testes deste ano. Para passar, todos precisavam mostrar ao professor seu poder especial. O do primeiro aluno era ficar invisível. O segundo conseguia fazer objetos voarem, e o terceiro podia dobrar metal com a mente. No entanto, o Guilherme percebeu que um deles era um impostor. Qual? Deu uma olhada no objeto que o segundo aluno está levitando. Você vê o pequeno botão liga, desliga aqui? Isso só pode significar que, na verdade, há algum dispositivo tecnológico que pode voar por conta própria. Então, ele é um impostor. A Jana estava competindo em quem quer ser um bilionário, e estava apenas uma pergunta do prêmio de um bilhão de dólares. A pergunta era, é verdade que eu trago serenidade e fico em volta das estrelas, mas ainda vivo na miséria. Você me encontrará atrás das grades. Com ladrões e vilões me associo. Na prisão serei encontrado. Mas eu nunca iria ao tribunal, a menos que houvesse mais de um. O que eu sou? A letra S. O Danilo estava indo comprar um carro novo. O vendedor lhe mostrou três opções. Qual o rapaz deve escolher? Dê uma olhada na porta lateral do primeiro. A pintura aqui está lascada. Não é sensato pegar um carro que já está danificado. O aro esquerdo do terceiro está rachado. Este também é uma furada. Então, ele deveria ficar com o segundo veículo. A Catarina tem quatro filhas e cada uma tem um irmão. Quantos filhos a Catarina tem no total? Cada filha tem o mesmo irmão, então são cinco filhos no total. A Raquel e a Alana eram melhores amigas, mas uma delas morava no Japão e a outra nos Estados Unidos. A Raquel comprou uma pulseira BFF para a amiga e queria enviar para ela. No entanto, a única forma de garantir que o presente seria recebido seria colocar um cadeado na embalagem. As duas garotas tinham cadeados, mas nenhuma tinha a chave para abrir o da outra. Como elas podem garantir que a pulseira não seja roubada? A Raquel deve colocar um cadeado na embalagem e enviá-lo para a Alana, que então deve colocar um de seus cadeados no pacote e enviá-lo de volta para a amiga. Basta a Raquel remover o dela e enviar a encomenda de volta para a Alana. A Maria vai ao supermercado e compra uma dúzia de ovos. Quando ela está indo para casa, todos, exceto três ovos, quebram? Quantos sobraram intactos? A resposta está escondida na pergunta. Ela tem três ovos sobrando.